Um acidente entre um caminhão da empresa MLF e um carro modelo Honda Fit, na avenida Otazimirim, Zona Leste, deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira, 26 de setembro. A colisão aconteceu quando o micro-ônibus alternativo de placa OAI 0076 bateu o carro da comerciante Maria Silva Costa, de 53 anos, que perdeu o controle, atingiu uma mureta no meio-fio e, em seguida, foi arrastada por um caminhão. A comerciante teve escoriações e foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro o doutor João Lúcio, na Zona Leste. Ela havia sentido um bairro, ela era um bairro, lá na cidade do hospital, que era um documento lá para levar ela para o comércio. Quando a lotação pegou ela aqui, jogou ela na manhã aí e depois ela pensou, bateu ela aí. Ela foi bem para o hospital, peço pra Deus, que o carro está em estado de parça, o carro, né? Isso é muita responsabilidade, principalmente desse cara de lotação. O motorista do alternativo fugiu, mas por meio da placa foi identificado o condutor.